Onde estou? Sou mais feliz Tudo fui a tentar É verdade aí se diz Aqui se tem consolação O que eu tenho é pra dar Quem quiser pode pedir Eu preciso ensinar Uma lágrima sorrir Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais nessa tristeza O meu mundo é despedor Vem contemplar essa beleza Não há razão para temor Venha mais pelo dia céu Põe em minha vida mais amor Menos mundo e mais céu Quero ser sua esperança Luz, consolo e verdade Quero ser sua esperança Quem espera sempre alcança Paz e amor na eternidade Esqueça toda essa dor Não pense mais pelo dia céu Não pense mais nessa tristeza O meu mundo é despedor Vem contemplar essa beleza Vem contemplar essa beleza Vem contemplar essa beleza Não há razão para temor Tenha mais pelo dia céu Tenha mais pelo dia céu Ponha na vida mais amor Venha nos mundo Que mais Deus Amor É Deus É Deus Amor Amor